Olá, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows? Sejam bem-vindos, galera, da nossa Rocks League! Voltando, né, galera? Que saudade! Ih, velho, uma nova temporada. A segunda temporada começou. A primeira temporada acabou, óbvio, né? Coroas de edição limitadas foram entregues a todos os participantes dos jogos classificados baseados numa posição mais alta. Então vá verificar a sua garagem e veja por si só. Ou por si mesmo. Nota, pode demorar até 72 horas para que os artigos aparecem. Aparecem? Ou apareçam. Aparecem! Tá bom, então. É o seguinte. Em notícias relacionadas divisões de habilidades competitivas substituirão o sistema de pontuação e classificação da primeira temporada. Durante o período de tempo, você pode ser promovido ou rebaixado entre divisões baseando-se no seu desempenho. Boa sorte na segunda temporada. Mas basicamente a mesma coisa. Então deixa eu ver aqui, galera. Vamos dar uma olhada. Ver se tá tudo certinho aqui. Ela falou que fez o que? Fez o que? A coroa? Coroa real. Não, não pode ser. Isso aqui já existia. Ah, aqui, garoto. Olha só. Pô, já fez caca. Tá aqui, ó. Ha, ha. Coroa, mano. Rapaz. I'm a king. I'm the king. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Statueta. Não, é só isso. Eu joguei a primeira temporada pra ganhar uma porcaria de uma coroa, fi. Mais nada. Pô, podia ter ganho aí, tipo, né? O novo... Sei lá. Nova tinta do carro. Não sei, saca? Tipo, não sei mesmo. Mãozinhas? Petos? Mano, vamos fazer o seguinte? Vamos começar essa segunda temporada logo, tá? Bom, eu ainda tô treinando o meu duelo, mas eu vou começar a trazer mais vídeos de só que te ligo pra vocês, com... Voltando com o Assassin, a baixinha, porque, véio, tudo de novo, tá ligado? É tudo do zero, ó lá. Tá sem classificação tudo aqui. Então, véio, vamos começar a minha classificação de duelo e podem esperar a qualquer momento aí no canal também o 3-3, né, com a baixinha e o Assassin's. E vamos lá, vamos que vamos, véio. Já deixa o seu likezinho aí, véio. Valeu demais pelo apoio. E, mano, eu tô muito animado. Eu descansei final de semana. Quer dizer, você tá assistindo isso na quarta, eu acho, né? Isso, na quarta. E eu tô gravando a segunda. E por que que não começou ainda? Começa, editor, vamos! E começa o... Nossa, vai ser contra o Blixen. Blixen, beleza, vamos lá. Vamos ver se essa coroiazinha aqui vai ser da hora. Vamos lá, galera. Tem um tempinho que eu já não tô jogando, hein? Os caras chegam atrasados, podia ter ainda... Chuchado na bola. Bora. Nosso primeiro cruzamento. Pro primeiro cruzamento, só que deu ruim. Herou! Ele herou! Beleza, galera. Doze segundos de jogo já é um gol aqui do maninho que herou. Quer dizer, gol graças ao maninho que herou. Vou falar pra ele, sinto muito. Essa foi por pouco. Ele também não me achava babaca. Ai. Ok. Pega o turbinho aqui. Nossa, será que ele errou de novo, mano? De novo? Uhuhuhuhu! Pim! Aê sim, garoto! O ar de quem está animado é outra vida. Olha lá. Tom in. Entrou. Beleza. Nossa, os caras vão... Esse cara fica puto, vai, quando a gente rever o replay. Mas eu preciso rever o replay pra colocar a musiquinha do Brasilzio, entendeu? Tem que fazer isso. Nossa, agora foi eu que errei. Errei legal. Fazer um cruzamento pra mim mesmo. Ai, safadinho! Safado! Nossa, golaço. Gola... What? Tá, eu consegui errar. Eu tô batendo aqui pra tentar dar um drible nele. Não tá funcionando. Então, agora eu fiz um... Um rec... Um recalque... Ai! Isso. Não foi. Não é. É, esse cara aqui deve ser novato, velho. Não é possível. Como é que ele errou aquele gol ali? Ai, monta! Pronto. Foi, foi, foi. Tá lá dentro. Véi, até eu agora que me bananei, sabe? Sei lá, lá saiu. Desistência, mano. Aí não. Vencedor por desistência. Azul. Eu ganhei classificação? Ó, eu ganhei classificação. Ganhei? Por que que eu fico sem... Por que que eu tô... Eu fui desclassificado, cara. Não tá contando pontos. Por que não está contando pontos? Ainda assim, olha só, galera. Três chutes, três gols. Rapaz, foi legal agora. Vambora, vai. Segunda partida de hoje. Partiu. Vamos lá, galera. Agora a gente vai jogar contra o Viagante, velho. Viagante? É o Viagante? Ou... Viajante? Ou viadante? Vamos lá. Ok. Ué, por que que ele não foi na bola? Porque ele quer fazer aquela treta. De sempre. Ok. Cruzamento pra mim. Pô, Monto. Pô, Monto. É o cara. Mano, o cara passou lotado. Vocês viram isso? O cara vai... Olha isso. Olha lá, olha lá. Muito bom, velho. É isso aí, velho. Começamos lá. Dá 10, 20 segundos pra um gol. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ó, agora vai, agora vai. Não foi. É, eu tenho que tomar... Ai, ai, vai, vai, Monto. Vai, vai, vai. Vai que você dominar a bola ali e lascou. Isso, vai pro gol. Boa. Agora é minha vez, vai. Boa, garoto. Isso aí, mano. Isso aí. Tamo lá. Tamo de volta. Nossa, esse gol lascou esse cara. Brasil. Colou aí. Tum. Os morceguinhos. Brasil. Vamos lá. Bom, beleza. 2x0. Abrimos o placar. Tamo pegando vantagem aqui. Mano, esse cara é meio loucão na intro, hein. Dá pra confiar nele nesse cara como time, não. Hum, porcaria. O que que eu fiz? Me explica. Não dá pra confiar nele nem em mim mais. O que que eu fiz? Vamos lá. Vamos jogar em cima do erro do cara. Ai, bosta. Isso. Ah, era pra ser dado um driblezinho ali. Boa. Não deu certo. Vai lá. Tá lá dentro. Ainda entrou. Uh. Meu coração. Beleza. Tô sentindo uma certa desistência aqui agora, velho. Vai. Ih, bateu. Nossa. Vou falar pra ele que essa foi por pouco, vai. Só pro cara comunicar com nós. E vou lá uma communication. Aí. A vantagem é dele. Pega os turmos. Será? Será que a gente consegue? Será? Hum, dava. Eu ia conseguir. Só que meu carro tá voando demais. Ele vai fazer gol. Não deixa, não. Viagante. Lá que você via... Nossa, velho. O cara errou. O cara errou. Essa foi por pouco. Ah, com certeza foi. Tá bom, tá bom. Você tá fazendo as coisas que você faz quando você toma um gol, cara. Para com isso. Vamos defender essa bola. Boa. É, dá pra ver que o cara, tipo assim, é uma armota igual eu, saca? Tem hora que ele acerta, tem hora que ele é... Ah, velho. Vaza. Será? Será? What? Por que você ficou parado, fiote? Não acreditou? Não acreditou, não. Vamos falar pra ele aqui. Vamos embora, vai. Esse cara é meio loucão. Ai. Ai. Ai, eu senti. Eu senti o motor dele chegando ali. Não, não vamos deixar isso acontecer. Vamos passar pelas laterais. Boa. Hum, sapeca. Errei ali, mas... Mas... Mas o cara tocou pra dentro. Véi, não, não. Tô jogando com os iniciais aqui, velho. Que pena. Olha lá. Pô, dá um pulo na bola aí, velho. Tá ligado? Você foi por pouco falar pra ele aqui. Ai, gol da Alemanha. Gol do Brasil, rapaz. Sai fora. Vamos lá. Novamente. Esses caras são bons, né, velho? Pra... Em até um certo ponto. Aí, vai conseguir. Ah, eu fiz... Fiz caca, fiz caca, fiz caca. Olha aí. Ele me saltou, velho. O cara me deu um boné, velho. Olha lá. Eu imaginei que ele fosse bater na bola, ia bater em mim e voltar. Nessa hora, ó. Só que não. A bola me quicou, velho. E o cara me deu uma bicuda, velho. Que safado. Olha lá, galera. 5x1, mano. Tá cheirando. Você sabe que tá cheirando alguma coisa aqui. Agora defende. Vai, num cantinho. Ih, rapaz. Defendeu mesmo. Ih, rapaz. O cara tá ficando ligeiro. Meu Deus. Vai, o cara tá ficando ligeiro. E eu dei uma vacilada ali, cara. Mas eu jurei que ia defender isso. Eu fui na bola. Eu fiz certo. Olha lá. Uou. Só que eu errei o tempo. Ou seja, eu tava na bola. Não foi burrice. Foi só apenas uma desvantagem de tempo. Eu cheguei atrasado. Atrasado. Ou adiantado. Sei lá. Foi o que eu pensei. Se ele errasse, a bola é nossa. Nossa. E o cúmico conseguiu bater no travessal. Nossa, velho. Ai, mano. Vou tomar outro. Vou tomar outro. Vai, monta. Vai. Isso. Vem que ele ficou meio desagunçado. E o... Nossa. O Ronalvão aqui ficou emagrecido. Olha lá. Ah, é monta. Nossa. A ponta do carro ainda bateu na bola. Olha lá, velho. Quase que a gente bate um travessão com ela. Olha lá. Olha. Tum. Já levou. Vai. Beleza, galera. 6x2. Tá massa. Tá favorável. Ok. Ok. Vantagem aqui. Era que era meio um pouco minha aqui. Ok. Não. Não foi suficiente. Ok. Vanda. Essa bola tá pra mim, velho. Essa bola tá pra mim. Ui. Leva pra dentro, mano. Me ajuda. Nossa. Fala pra ele. Essa foi pro Pouco, Joe. Foi pro Pouco, Joe. Olha lá. Olha lá. Ah, descontei, né? Aquele bonézinho que você me deu. Fé da mãe. Fé da mãe. Vamos lá. Defende. Cara, eu quero fazer pelo menos um gol, assim. Não é possível. O cara não vai deixar. Não vai deixar, não. Oh, porque meu carrinho tá girando ainda. Errou. Errou. Não, não errou, não. Vamos dominar essa bola, velho. Isso. Vamos driblar o cara. Vamos fazer um cruzamento pra nós mesmo. Vai, vai. Isso. Passou o cara. Passou o cara. Pega o turbo a tempo. E foi. Você bate no cantinho da bola, você dá uma... Uma driblada no cara. É legal isso. É legal. Eu acho que... Nossa, a bola também enganou o cara. Olha lá. 8x2 aqui no Brasil, mano. Ó, agora eu vou fazer esse gol, hein. Agora eu vou fazer esse gol. Olha que sapeca. E agora ele vai voando total. Oh, caramba. Eu tenho um ódio quando eu faço isso. Ó. Ok. Não. Não. Acaba a tempo, maldito. O cara saiu voando. Feito doido. Mano, joguei contra mim mesmo agora. Na moral. Ó lá. Ó lá. Eu falei o jogo contra eu, véi. Não é possível. Ó lá, cara. Sem divisão atual. Sem classificação de novo. Quando é que vai passar a contar essas misérias? 15 chutes, véi. 8 gols. Tá? Então, véi. Eu não sei quando que vai começar. De verdade isso aqui. Isso aqui tá complicado. Se a gente tem que jogar outras coisas. Sei lá. Vamos lá, véi. Vocês que estão jogando mais aí. Me avisem. O que que está acontecendo? Por que que a gente não tá tendo isso? E agora que eu tava pensando. Provavelmente não. Mas por que que o cara tem aquela coroa ali, ó. Acho que minha câmera tá na frente. Eu tô no editor. Sei lá. Tenta mutar minha câmera aí rapidão. Olha só. O carrinho, véi. O carrinho dele tá com uma coroa melhor que a minha. Tem um mundinho ali. Por que que o meu não tem um mundinho? O meu tinha que ter um mundinho. Será que é porque eu peguei só silver? E só quem pegou rank dourado ou, né. Ficou com esse mundinho? Não sei. Valeu. Bom, galera. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Rocket League. Bom, a gente pegou uns noobinhos aqui. E igual eu falei pra vocês. Eu vou jogar com o Assassin também e tudo mais. Vamos ver se eles... Se a gente... Sei lá. Aumenta o ranqueado. Não sei o que tá acontecendo. Tá beleza? Bom, é isso, galera. Deixa no comentário aí. E o Ronaldo emagreceu quantos quilos aí. Depois desse final de semana, dessa descansada. Coloca no comentário. Valeu. Galera, forte abraço. Fui na paz. Tamo junto. Me siga nas redes sociais. Tá na tela, na descrição do vídeo. Forte abraço. E fui! Nóis!